Hoje eu vou falar pra você duas vitaminas que são muito importantes para o seu corpo, tá? A primeira dessas vitaminas, ela está no ciclo de geração de energia nas nossas mitocôndrias. Você sabe que nas nossas células a gente tem algumas organelas que se chamam mitocôndrias, que também tem um apelido muito bonito e carinhoso, são as fornalhas do nosso corpo. Por quê? Porque são elas que geram energia para o nosso dia a dia. E uma coisa muito interessante, quando você faz exercício físico, você aumenta o número de mitocôndrias nas suas células. E aí vai ficando mais fácil você queimar aquela gordurinha que você tanto quer. Mas voltemos aqui para as duas vitaminas. A primeira vitamina é chamada de riboflavina. Riboflavina que lá no ciclo de Krebs e lá na mitocôndria vai produzir o FAD-H. Olha que legal, hein? Coisa muito bacana de bioquímica, mas que não é muito interessante para você. Você só precisa saber que a vitamina B2, que é a riboflavina, ela produz energia, ela te dá um up, ela te ajuda a ficar mais energético. A outra vitamina é a companheira dela, que é a vitamina B3, chamada niacina. Niacina também ajuda você a ter mais energia. E tem mais uma coisa, a vitamina B3, que é a niacina, além de produzir energia no seu corpo, ela também é usada para baixar o colesterol LDL. Isso mesmo, há muitas décadas atrás, antes que a indústria farmacêutica se tornasse a grande indústria que é hoje, muitos médicos e muitos nutricionistas, profissionais da saúde, todos prescreviam a niacina para ajudar as pessoas que tinham problema com LDL alto. É, pode pesquisar aí que você vai ver que eu estou falando a verdade. Então a vitamina B2 e a B3, niacina e riboflavina, é muito interessante para você produzir energia. E além de produzir energia, ela também ajuda você a controlar o colesterol, que o pessoal fala que é o colesterol ruim, que é o LDL. Essas vitaminas podem ser usadas, até mesmo encapsuladas. Você pode suplementar essas vitaminas, ou você coma aí alimentos que são ricos nessas vitaminas. Um desses alimentos, que é um alimento funcional, é o levedo de cerveja. Mas existem muitos outros alimentos que têm uma boa quantidade também de vitamina B2 e vitamina B3. Fígado de boi, por exemplo, ele é rico em muitas vitaminas e minerais. Muito interessante para você. Conhecimentos assim, como esse, sobre terapias naturais, sobre obter saúde usando meios naturais, você pode conseguir fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dois anos de curso, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. Além das vitaminas, você vai aprender plantas medicinais, a usar o ozônio, a usar a argila, a usar muitas coisas naturais para promover saúde. O curso é totalmente online, você não vai nem precisar sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo aí pelo seu computador, pelo seu smartphone, é o momento que a aula está sendo transmitida. Muito bom para você interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas no ambiente virtual. E no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Você não estava procurando uma outra profissão? Está cansado da profissão que você está exercendo? Eis aí uma nova profissão para você. No final de dois anos, você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É profissão. Naturopatia é uma profissão. Pode procurar lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que você vai achar lá o terapeuta complementar alternativo, o naturopata, que é a naturopatia, o terapeuta holístico, está tudo dentro do mesmo pacote lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. E aprender essa profissão relacionada às terapias complementares alternativas é bom para você, é bom para a sua família, porque além de cuidar de outras pessoas, os seus futuros clientes, pacientes, você pode também cuidar de você e da sua família. Quem sabe você não está tendo aí uma saúde legal, está um negocinho meio meia boca, você pode aprender e usar em você mesmo. E você vai perceber que a coisa funciona. Aí você vai se apaixonar mais ainda. Então liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, fale com o PHD ou Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso daqui a dois anos, você já vai estar aí podendo usar essa profissão para ajudar pessoas a terem saúde.